E vamos mudar de assunto? Olha, a procura por dinheiro emprestado despencou no mês de julho. Mas isso não significa que as pessoas não estejam precisando de grana. É que com as taxas de juros lá em cima, os empréstimos se tornam pouco atrativos. Para tentar quitar as parcelas que restam do financiamento do carro, o Daniel pensou em fazer um empréstimo pessoal. Ele chegou a ligar em várias agências bancárias e financeiras. Achei a proposta um pouquinho menos cara, vamos assim dizer, mas ainda está alto o juros. Depois de analisar as propostas, o Daniel percebeu que o valor do empréstimo ficaria mais caro do que o financiamento. Aí existiu. Tenho percebido que às vezes eles tentam alongar um pouco o prazo, para a parcela ficar um pouco menor, mas mesmo assim os juros ainda, se você somar o final de quanto você está pagando, ainda assim fica muito alto. Mesmo com prazo maior. E as diferenças, às vezes, é nem tanto de um banco para o outro. Estão meio que alto ali um perto do outro, sabe? Muitos brasileiros, apesar de precisar de empréstimos, têm deixado essa alternativa financeira de lado por causa dos altos juros que estão sendo cobrados. Um levantamento da Serasa, por exemplo, mostrou que no mês de julho, a redução nessa operação financeira foi de 11,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Essa já é a segunda retração seguida e a maior desde o começo do ano. Ainda segundo o estudo da Serasa, essa queda atingiu todas as classes sociais, mas, principalmente, aquelas pessoas que recebem entre R$ 500 e R$ 1.000 por mês. Segundo este economista, essa situação foi gerada por causa dos aumentos seguidos da taxa Selic. Atualmente, é de 13,75%. Quando os bancos vão emprestar dinheiro para a iniciativa privada ou para uma pessoa que quer adquirir algum bem, ele vai utilizar essa taxa como referência. Então, ele nunca vai emprestar com valor inferior a isso. Então, ele vai emprestar com valor superior a isso. E, dessa forma, as taxas de juros aumentaram muito aqui no país porque eles estão utilizando isso daí como taxa referencial. Quanto mais aumenta a taxa Selic, mais aumentam também os empréstimos para as pessoas. Para quem está no aperto, a dica do economista é fazer uma reeducação financeira. A melhor coisa que ela deveria fazer agora é reduzir os seus gastos ao máximo que ela pode, desfazer de bens os quais ela não considera e tentar utilizar bens os quais ela vai gastar menos na sua manutenção do que manter um padrão de vida que hoje essa pessoa está mantendo. Então, vamos lá.